Música Pela quarta vez a América do Sul é laranja. A ACBF, a Associação Carlos Barbosa de Futsal, conquistou recentemente o tetracampeonato da Copa Libertadores de Futsal ao vencer o Serro Portenho do Paraguai. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube e alguns jogadores estiveram no Palácio Piratini para uma homenagem. Agradecer a vocês pela trajetória de vocês, por aquilo que vocês conseguiram e que vocês continuem gostando de sempre ganhar e de cada vez fazer a trajetória cada vez melhor. Então, meu abraço a todos. Muito obrigado em nome de toda a população do Rio Grande do Sul, a equipe da ACBF. Muito obrigado. O presidente da Associação, Fabiano Keffer, o goleiro, Léo Oliveira, e o capitão do time, Marlon Oliveira Araújo, fizeram a entrega de uma camiseta personalizada ao governador. É marcante na nossa carreira individual como atletas e credenciamos mais um título grande para a CBF. A estrutura nos dá esse respaldo de nós entrar em quadra e trabalhar forte para buscar mais títulos. Então, a gente foi campeão, estamos muito felizes e agora vamos partir para o próximo, tentar buscar mais algum título o mais breve possível para a CBF. O secretário da Cultura, Turismo e Esporte, Lazer, Vitor Hugo, destacou a importância do esporte na vida das pessoas. No fundo, no fundo, quando a gente fala nos valores do esporte, a gente está falando na construção da cidadania. A própria CBF, que muita gente conhece como um time campeão, ela também tem projetos de inclusão social, as categorias de base. Então, é um clube, é um time, é uma comunidade, é um estado, é um grito de gol, é uma bandeira de vitória e é uma tradição vitoriosa. Por isso que, sem dúvida, o governo do estado tinha que parabenizar o tetracampeonato da CBF na Libertadores e tomara que outras conquistas possam vir na sequência.